Música Espero que esse entusiasmo e essa energia se converta ao final do Congresso numa grande unidade superior, reunindo na direção todas as forças políticas da juventude. Nós precisamos disso para enfrentar essa conjuntura difícil que o país vive, para defender o Partido dos Trabalhadores, o nosso governo e para fazer as reivindicações libertárias da juventude avançarem ainda mais.